Cunha, bom dia deputado, deputado Charles Santos também, que preside esta reunião, e registro a presença remota do deputado Bruno Engler, do deputado Gleicon Franco e do deputado Sávio Souza Cruz, presidente desta comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que, conforme artigo 120, inciso 1º do regimento interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Mais uma vez, questiono se há alguma objeção, se todos estão de acordo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega aqui às nossas mãos, requerimento de número 9.573 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado este que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 281 do regimento interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1.155 de 2015 seja apreciado em primeiro lugar, dentre os projetos de primeira fase. Sala das Comissões, 13 de julho de 2021, requerimento do deputado Sávio Souza Cruz. Vamos colocar então em votação o requerimento. Deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. está aprovado o requerimento de inversão de pauta. Vamos então abrir a nossa pauta, chamando o projeto de lei 1.155 de 2015, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relator deputado Sávio Souza Cruz, indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, eu pediria a vossa excelência que pudesse suspender por dois minutos, porque a minha intenção é distribuir avulso para que seja possibilitada a análise mais cuidadosa, mais aprofundada por todos os membros da CPI, mas tem um dispositivo que eu estou imaginando que trate sobre transporte rural, que está para ser incluído no avulso, e ainda o pessoal está terminando a redação. Acho que com, no máximo, de dois a cinco minutos a gente resolve isso. Ok. Estão suspensos os nossos trabalhos por cinco minutos. Passo a palavra, então, ao deputado Sávio Souza Cruz para que se manifeste como relator. Senhor presidente, como eu já tinha anunciado previamente, a ideia desse relator é a distribuição de avulso para possibilitar essa análise mais aprofundada pelos membros. Havia só uma questão a ser resolvida atinente ao transporte rural em que a gente está dispensando na proposta da legislação a questão da lista de passageiros, já que normalmente é a mesma lista de passageiros todos os dias. Então, isso já está constando no artigo 4 da proposta, cujo avulso vai ser distribuído agora para todos os membros da comissão. Então, reiterando, solicito a distribuição de avulso aos membros para que possam analisar a sugestão deste relator. Obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. A distribuição de avulso é regimental. Chamamos agora o projeto de lei 5.381 de 2018, que dispõe sobre as políticas públicas estaduais de ciência, e tecnologia e inovação de Minas Gerais. Estabelece normas gerais para os municípios mineiros. De autoria, o deputado Antônio Carlos Arantes. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o parecer. Deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Abrindo agora a nossa segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Vamos chamar o Projeto de Lei nº 1.811, de 2015, que é a autoria do deputado João Alberto, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha da União, com sede no município de São Francisco. O relator, deputado Zé Reis, como opina a vossa excelência? Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, senhor presidente, ao Projeto de Lei nº 1.811, de 2015, na forma apresentada, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha da União, com sede no município de São Francisco. É o que temos. Obrigado, deputado Zé Reis. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que discordam e se manifestem pelo microfone, aprovado. Projeto de Lei nº 523, de 2019, que declara de utilidade pública o Lions Club de Mariana Leão de Minas, com sede no município de Mariana. o autor, deputado Tiago Cota, relator, sou eu o relator, deputado Charles Santos, e concluo também pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 523, de 2019, com a emenda nº 1. Este é o parecer. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação, deputados que discordam e se manifestem pelo microfone, aprovado. Chamando agora o Projeto de Lei nº 768, de 2019, de autoria, também do deputado Tiago Cota, que declara de utilidade pública a associação bem sustentável com sede no município de Caratinga, relator, deputado Sávio Souza Cruz, como opina a vossa excelência? É o 768, não é, senhor presidente? 768, senhor deputado. Nós concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto, na forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir o parecer, encerrada a discussão. Em votação, deputados que discordam e se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Chamamos o Projeto de Lei nº 1574, de 2020, de autoria do deputado Coronel Henrique, que declara de utilidade pública a associação Eu Escolhi Amar, com sede no município de Varginha. Indago ao nobre relator, deputado Zé Reis, sobre o seu parecer. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do senhor presidente, por exemplo, de lei nº 1574, de 2020, na forma apresentada. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Chamando agora o Projeto de Lei nº 1581, de 2020, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que declara de utilidade pública a associação Jacintense de apoio às pessoas com necessidades especiais, com sede no município de Jacinto. Relator, deputado Sávio Souza Cruz Indago, como opina a vossa excelência? Presidente, nós também concluímos pela juridicidade, funcionalidade e legalidade do projeto nº 1581, de 2020, na forma em que foi apresentado. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vamos colocar em votação agora os deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone. está aprovado. Chamamos o projeto de lei 2237-2020, que dá a denominação à estrada estadual que liga os municípios de Serro à Diamantina. De autoria, o deputado Virgílio Guimarães, relator, deputado Cristiano Silveira, como opina a vossa excelência? Presidente, eu estou participando de maneira remota e para mim não chegou o parecer ainda, para que eu possa analisar aqui. Vamos suspender aqui por dois minutos, deputado Cristiano, para que o senhor possa ter, a excelência tenha acesso ao parecer. Estão suspensos na denominação de via San Ilaire, a estrada estadual que liga o município de Serra e Diamantina. A denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados-membros. Cabe esclarecer ainda que a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio de iniciativa reservada à mesa da Assembleia e aos titulares do Poder Executivo e Judiciário do Tribunal de Contas e do Ministério Público sendo adequada a apresentação da proposição em membros desse Parlamento. Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade e constitucionalidade de legalidade do Projeto de Lei nº 2.237, de 2020, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1, desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º, fica denominada via San Ilaire, a rodovia LMG 735, que liga o município do Serro ao município de Diamantina. Muito obrigado, deputado. Esse é o que eu preciso. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Chamando agora o Projeto de Lei nº 2.304, 2020, que declara de utilidade pública o Projeto Social Garotos e Garotas da Vila, com sede do município de Santa Rita, do Sapucaí. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Zé Reis. Como opina a vossa excelência? Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, senhor presidente. O Projeto de Lei nº 2.304, 2020, conforme solicitado pelo deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Aqueles que discordem, que se pronunciem pelo microfone. Está aprovado, o parecer. Chamando agora o Projeto de Lei nº 2.310, de 2020, que declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sociopolítico Brasileiro, ID Brasileiro, com sede do município de Muzambinho. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Zé Reis. Como opina a vossa excelência? Apresento o requerimento de diligências ao autor, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Vamos colocar em votação o requerimento. Aqueles que discordem, que se pronunciem pelo microfone. Está aprovado o requerimento apresentado pelo nobre relator. Chamamos o Projeto de Lei nº 2.640, 2021, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Assistencial Laguna, Projal, com sede do município de Contagem. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Bruno Engler. Como opina a vossa excelência? O parecer conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Vamos colocar em discussão o parecer. Há vendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação agora o parecer. Aqueles que discordem, que se manifestem pelo microfone. Aprovado. Seguindo nossa pauta, Projeto de Lei nº 2.660, de 2021, que dá denominação à escola estadual localizada no município de Nova Serrana. De autoria, o deputado Fábio Avelar de Oliveira. O relator, deputado Glaicon Franco, como opina a vossa excelência? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados, servidores dessa casa. Eu apresento o requerimento, senhor presidente, que a proposta seja encaminhada à Secretaria do Estado de Minas... Secretaria do Estado e Governo, para que se manifeste sobre a denominação pretendida, informe se a referida unidade escolar já possui nome oficial e comunique se existe no município de Nova Serrana outro próprio estadual com o mesmo nome que se pretende dar ao referido educandário. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. Em votação, o requerimento apresentado pelo relator. Aqueles que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 2669, de 2021, que declara de utilidade pública o Esparta Esporte Clube, com sede do município de São Gotardo. De autoria, deputado Zé Guilherme. Relator, deputado Bruno Engler, como opina a vossa excelência? Senhor presidente, apresentamos um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor, para que o presidente da entidade possa fazer algumas mudanças necessárias. Obrigado, deputado. Vamos colocar em votação o requerimento. Aqueles que discordem, se pronunciem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Seguindo nossa pauta, chamamos agora o projeto de lei 2689, que declara de 2021, que declara de utilidade pública a rede integrada de emergências, Rinem, Uberlândia, com sede do município de Uberlândia. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, relator, nobre deputado Bruno Engler, como opina a vossa excelência? Novamente, vamos apresentar um requerimento para que seja encaminhado ao autor. Obrigado, deputado. Em votação, o requerimento, aqueles que discordem, que discordem, se manifestem pelo microfone. Aprovado. Projeto de lei 2711 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação Esporte Clube Santa Tereza, com sede do município de Belo Oriente. Autoria da deputada Rosângela Reis, relator, deputado Bruno Engler, como opina a vossa excelência? Novamente, presidente, um requerimento para que seja encaminhado ao autor para que solicite que o presidente de identidade apresente os documentos necessários. Obrigado, deputado. Em votação, o requerimento, aqueles que discordem, que se pronunciem pelo microfone. Está aprovado o requerimento apresentado pelo relator. Chamando agora também o projeto de lei 2712 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação dos Maratonistas de Timóteo, com sede do município de Timóteo, de autoria da deputada Rosângela Reis, relator, deputado Bruno Engler, indago a vossa excelência sobre o parecer. Seu presidente, o parecer conclui pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. Muito obrigado, deputado. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. Encerra-se a discussão. Em votação agora, o parecer. Aqueles que discordem, se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Projeto de lei 2729 de 2021, que declara de utilidade pública o Clube de Mães Maria de Nazaré, com sede do município de Dionísio. A autoria da deputada Celise Laviolo, relator, deputado Zé Reis. Como opina a vossa excelência? Opino pela apresentação de requerimento de diligências à autora, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Em votação, o requerimento, aqueles que discordem, que se pronunciem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 2741 de 2021, declara de utilidade pública a Associação Ambientalista Samambaia, com sede do município de Patinga. Autoria da deputada Rosângela Reis. Relator, nobre deputado Gleicon Franco, como opina a vossa excelência? Senhor presidente, a nossa fundamentação, pelo exame da documentação que instrui o processo, consta-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos exercícios e suas funções. Portanto, senhor presidente, nós concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2741 de 2021, na forma apresentada. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Gleicon Franco. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, aqueles que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado o relatório. chamando agora o projeto de lei 2745 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação União Rural de Pedro Leopoldo, com sede no município de Pedro Leopoldo, de autoria do deputado Zé Guilherme, o relator, nobre deputado Zé Reis, como opina a vossa excelência? Opino, por apresentação de requerimento, senhor presidente, e de diligências ao deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado. Vamos colocar em votação o requerimento. Os que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Chamando agora o projeto de lei 2747 de 2021, que declara de utilidade pública a Organização Não-Governamental I9, ONG I9, com sede no município de contagem de autoria do deputado professor Irineu, relator, deputado Bruno Engler, como opina a vossa excelência? Senhor presidente, estamos apresentando requerimento de diligência ao autor. Muito obrigado, deputado. Em votação ou requerimento, aqueles que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado. projeto de lei 2.758 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Social Abraçar, com sede no município de contagem, de autoria do nobre deputado Leandro Genaro, relator, o deputado Guilherme da Cunha. Como opina a vossa excelência? Presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.758 de 2021, na forma apresentada. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar em discussão o parecer? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vamos colocar em votação agora. Os deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Chamamos o projeto de lei 2.769 de 2021, que declara de utilidade pública a Fraternidade Cristã Hilário Silva, com sede no município de Uberaba, de autoria do deputado delegado Eli Grilo, relator, nobre deputado Guilherme da Cunha. Como opina a vossa excelência? Seu presidente, eu apresento o requerimento de diligência ao autor. Muito obrigado, deputado. Em votação, o requerimento apresentado pelo relator. Aqueles que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento apresentado por vossa excelência. projeto de lei 2.773 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação dos Protetores Unidos pelos Animais, a Pupa, com sede do município de Unaí, de autoria do deputado Noraldino Júnior, e o relator é o deputado Bruno Engler. Como opina a vossa excelência? Sr. Presidente, parecer conclui pela condicionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. Muito obrigado, deputado. Vamos colocar, então, em discussão, o parecer apresentado pelo relator. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, agora, em votação, o parecer. Os deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. projeto de lei 2.774 de 2021, que dá denominação ao Anel Rodoviário Norte de Montes Claros, de autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Guilherme da Cunha. Como opina a vossa excelência? Sr. Presidente, apresenta o requerimento de diligência à Secretaria do Estado de Governo. Muito obrigado, deputado. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordem, que se pronunciem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Avançando aqui em nossa pauta, chamamos o projeto de lei 2.776 de 2021, de autoria do nobre deputado Oswaldo Lopes, que declara de utilidade pública a organização não governamental Anjos de Patas, Matipó, ONG APM, com sede do município de Matipó. O relator, deputado Cristiano Silveira, como opina a vossa excelência? Presidente, eu opino pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. Muito obrigado, novo deputado. Vamos colocar, então, em discussão o parecer apresentado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, coloquemos, então, agora, em votação, os deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Chamamos o projeto de lei 2779 de 2021, que declara de utilidade pública a associação dos moradores do encontro da Cachoeira do Diamante, com sede no município de Diamantina. De autoria, o deputado Gustavo Aladales, o relator, o novo deputado Guilherme da Cunha. Como opina a vossa excelência? Senhor presidente, eu apresento requerimento de diligência ao autor. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento, aqueles que discordem, se manifestem pelo microfone, está aprovado o requerimento. Projeto de lei 2791-2021, que declara de utilidade pública a associação dos voluntários do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado, a Vouna, com sede do município de Unaí. de autoria, o deputado João Vítor Xavier, o relator, o nobre colega, deputado Zé Reis. Como opina a vossa excelência? Opino apresentando requerimento, senhor presidente, diligências ao deputado João Vítor Xavier. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Vamos colocar, então, em votação o requerimento apresentado por vossa excelência. Aqueles que discordem e se manifestem pelo microfone, está aprovado o requerimento. Chamamos agora, no último projeto Nossa Pauta, projeto de lei 2792-2021, que declara de utilidade pública o Centro Terapêutico Levanta Dorcas, com sede do município de Perdigão, de autoria, o deputado Oswaldo Lopes, o relator, nobre deputado Gleicon Franco. Como opina a vossa excelência? Senhor presidente, eu apresento o requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de via ou cópia do autenticado do Estatuto Constitutivo em vigor com a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso primeiro do artigo primeiro da lei 12.972-1998, que ele expõe sobre a declaração de utilidade pública. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gleicon Franco. Vamos colocar em votação o requerimento apresentado por vossa excelência. Aqueles que discordem que se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Quero agradecer a presença dos deputados, agradecer a presença de todos os servidores e o apoio de todos. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. e aí e aí Obrigado.